Como é lindo A lidar com a boiada Toca o bergante Pra chamar o pantaneiro Às vezes canta Ao lembrar de sua amada Mas o progresso Transformou este cenário O boiadeiro Já mudou de profissão Hoje se usa O transporte rodoviário Segue a boiada No moçante caminhão Ei, 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 boi Vamos seguindo Pela estrada sem parar Ei, 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 boi Meu coração está com pressa De chegar Oh, caro velho Hoje vive abandonado Até parece Uma figura de museu Quase esquecido Num cantinho encostado Vai se acabando Pouco a pouco como eu Também já fui Boiadeiro no passado Pensando eu fecho A boiada e o ponteiro O meu berrante Em um prego Bem durado É o que resta De um velho Boiadeiro Ei, 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 boi Vamos seguindo Pela estrada sem parar Ei, 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 boi Meu coração está com pressa De chegar Ei, 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 boi Vamos seguindo Pela estrada sem parar Ei, 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 boi Meu coração está com pressa De chegar 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 O que é isso?